Era a roça das colheiras 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 Eram vinho de arruçá-o Estou basteixo, sacalá-o E te pere, matacá-o Mel diz que gita-vai-o E duva-chevo, bug-gibu Estou basteixo, sacalá-o Estou vecapetada a strada Matacilá, napirá-o E que sou meretá Estou baste, sacalá-o Estou atentando, mas supera Estou ferrita, só de intera No, vacalá-o No, vacalá-o Matacilú, rosa Matacilú, rosa